Abertura 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 É me dar ir à lua contigo Espreguiçar-me na areia contigo Enrolar-me na chuva contigo Não morarão É me dar dar tudo contigo Enrolar-me na chuva contigo Mandar tudo ao inferno contigo Não morarão Uma luz então virá Raio, laser, eu sei lá Tudo luz ao Deus dará Na hora cá Será, seremos a bola cá Que o mundo não contaminará Na hora cá Bola cá O estorio não Que o amor dará Na hora cá Bola cá Que o mundo não contaminará Na hora cá Bola cá O estorio não Que o amor dará Será, seremos a bola cá Será, seremos a bola cá Obrigada, seremos a bola cá Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.